Música Olá minha amiga, como a Despiana É com muita alegria que eu me dirijo a você neste momento Primeiro saudando com a paz do Senhor E com muita alegria fazendo essa santa convocação a você Para estarmos juntas lá na cidade de Paulínia Aqui em São Paulo, no interior, louvando e bendizendo ao Senhor Em mais uma reunião da Comadeste Feminina Nós estaremos ali reunidos do dia 20 a 23 de julho De quinta a domingo, para a glória do Senhor E você não pode ficar de fora, tá bom? Tenho certeza que você já tem orado, que você está se preparando E você sabe, sempre que nós nos reunimos é para adorar o Senhor Para nos rever, confraternização, né? E o nome do Senhor ser glorificado Eu tenho certeza que assim como eu, você já está orando Para que esse evento seja melhor do que foi o que passado Porque é assim, a cada ano o Senhor nos surpreende, né? A cada ano a gente vê o mover do Espírito de Deus A cada ano nós vemos o crescimento espiritual De todos aqueles que vão ali, todas aquelas que se reúnem E eu e você não podemos ficar de fora Eu tenho certeza que tudo, né? Tudo está sendo preparado para nos receber, né? Irmã Ana, a nossa anfitriã, esposa do pastor Ataxestes A serva do Senhor está ali preparando, né? Para nos receber da melhor maneira possível E nós não vamos decepcionar a nossa irmã, não é verdade? E principalmente o nosso Deus Então eu quero fazer aqui um pedido todo especial a você A você, esposa de pastor Presidente As suas companheiras, né? Mulheres guerreiras Mulheres chamadas para fazer a diferença Não fique de fora Vamos estar juntos aprendendo do Senhor Aprendendo daquele que tem muito para nos dar, né? Eu tenho certeza que nós vamos chegar ali Abençoadas Mas vamos sair mais do que abençoadas Porque toda vez que nós nos reunimos, né? O Senhor tem algo novo Algo surpreendente para cada uma de nós, não é? E o nome do nosso Deus vai ser engrandecido E como eu digo sempre Vai ser muito bom te abraçar pessoalmente, né? Nós nos cumprimentarmos Nós estarmos juntas no chá entre amigas Que já acontece na sexta-feira à tarde Depois no sábado teremos programação pela manhã À tarde e à noite Também no domingo pela manhã E encerrando ao meio-dia Você não vai ficar de fora Eu aguardo você Quero abraçar você pessoalmente, tá bom? Saber das novidades, né? No campo de trabalho E saber, né? Que como nós aqui, né? Aí, do outro lado Deus tem feito maravilhas Na sua vida Na igreja onde você coopera O nome do Senhor tem sido glorificado Espero te ver pessoalmente Dar um abraço todo especial E juntas Somos mais fortes, viu companheira? Juntas, né? Umas orando pela outra Chorando uma com a outra Nos alegrando uma pelas outras O nome do Senhor é glorificado E as barreiras carrem por terra Em nome de Jesus Até lá Um beijo grande no seu coração Deus é contigo, tá bom? Toda barreira já foi colocada por terra Em nome de Jesus É só vitória É só bênção, né? Porque nós estamos em Cristo E aqueles que estão no Senhor Já estão de posse de vitória Em nome de Jesus Deus é contigo, tá bom? 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 Obrigado.